Dona Marcela, vai demorar? Eu não sei, nem sei pra onde ela foi. Quer tomar alguma coisa antes do jantar? Um whisky vai bem. Espere. É isso. Acho que vou preferir um suco de buceta. Pois não. Olá, galera. Eu sou o Douglas Top Gun. Estamos começando mais um Treta Rock Show. E no programa de hoje, Pantera Cover com a banda New Level. E também, Ex-Stiflers. O Jardim Descoverteu e voltou a tocar. Então, confiram aí. Este é o Treta Rock Show. Pizzayu, velho. O Jardim Descoverteu. Se inscreva no canal. 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 E não tem nada a ver com isso. A gente só toca rock'n'roll e de vez em quando a gente... Agora vamos entrevistar uma celebridade aqui, velho. Celebridade é outra história. Não, não. Foi só pra evitar interpretações erradas de pessoas que associavam com o filme. Foi só isso. Mas tu fala bonito, cara. Mas ele não tá vendo. Faz o jogo do tapa. Não, cara. O tapa é o jogo do tapa. Tá. E do Jeff, o que tu tem a dizer a respeito dos amigos aí? Bom, eu tenho a dizer que a maioria deles continua associando a ideia de Stiflers àquela velha ideia de... no qual está associado um velho machismo cultural, mas ao qual eu acredito que está atualmente desassociada de tal termo. Beijinho aí, galera. Olá, estamos aqui com o Pantera, New Level. Over. Hã? Hell yeah, let's fucking get it on, motherfuckers! Primeira vez que faz um tributo ao Pantera. Tu que é um grande fã do Pantera. Pô, sou grande fã. É a primeira vez que eu faço um tributo. Tô feliz pra caralho. Qual o melhor disco do Pantera e o pior? Cara, pra mim não tem pior disso do Pantera, mas eu amo o The Great Southern Trend Kill. Sou apaixonado por ele. Cara, se rolar a volta com o Zach Wilde, tu é a favor dessa volta, desse tributo deles? Eu sou a favor porque eu quero ver esses loucos tocar pra caralho, só que sem o Dime não dá, cruzada. Não adianta. Eu, como eu toco guitarra, então na minha área eu vejo isso dali, cara, não dá pra voltar sem o chefe, cara. O chefe é o chefe. Mas os caras vão fazer um tributo, é uma homenagem, parecido com o que nós estamos fazendo. Quais os cinco maiores discos de heavy metal que te influenciaram a tocar Gita e tal? Ah, cara, eu vou te dizer o seguinte. The Great Southern Trend Kill, Master of Pumpets, Metallica, Kill and All, Ride the Lighting. São vários, cara. Quantos eu falei já? Três ou quatro? Três. De metal tem tantos, cara. Tem tantos, tem tantos. Eu amo Steve Hayvogun, cara. Eu amo Steve Hayvogun. Leonard Skinner. Leonard Skinner. Alan Jackson. Entendeu? David Alan Cole. Então é muita coisa aqui, cara, que me influenciou pra estar aqui com essa gurizada fera aí. Eu vou mostrar um pouco das tuas Gita aí, tu fala um pouco do teu arsenal aí, o que que elas representam pra ti. Aqui, ó, na afinação standardzinha pra começar. Essa aqui é a Dime Stealth, cara. Silver fucking blast. Depois nós temos a Dime All Flame. São duas DIN. Dime pra tocar lá e pra destruir. Vamos ver se elas vão aguentar o tirão. Vamos ver se o guitarrista vai aguentar o tirão também nessas puta guitarras aí. Isso é o mais importante. Isso aí, tu tem uma banda que é um projeto de som. Nós temos três demos, cara, tão aí rodando. Agora é tempo. É uma delas. Tem outros sons muito fodidos também, que nem Braço de Ferro e Cobra Black. Visão do Inferno. Visão do Inferno. Céu. Big Titi. O que é que mais vocês tocavam? Tem uma banda de colégio que eles são fãs, cara. Bereja 69, Big Titi. Uns clássicos desde já. É, a gente ia tocar hoje, só que a galera não tirou teu som. Mas, cara, vocês têm que voltar a tocar essas músicas, cara. É 99. É genial, cara. Eles deixaram de tocar porque é muito machismo, é muito machismo. É, mas só Big Titi, Bereja 69, não. Bereja 69 é perfeito. Na verdade, Bereja 69 é atual. Bereja 69 é atual. Quando tem 18 anos, o que tu quer? Beber o quê? Cerveja. É isso aí, cara. É atual, atual. Desculpa, tem interrompido. Demais. Desculpa, tem interrompido a entrevista com vocês, mas aqui, depois que eu vi meu fã aqui, cara. Né, tu é meu fã, né? O que é isso aí? É só um fã de novo aqui, né? O cara inventa, né? Não, cara, o Leo é o maior stalker, hater. Ele é tudo de ruim misturado em um único ser humano, cara. E os cinco guitarras agora? Vamos ter que... Cinco guitarras, cara. Vamos lá. Steve Hayvogan, Dimebag Darrell, Marty Friedman's fucking awesome guitarist. Cara, Pô, tem vários, cara. Tem vários. Iggy Malmsteen. Eu gosto de Iggy Malmsteen. Gosto de Malmsteen. Pô, cara, eu gosto. Que logo que é fudido pra caralho. É chato, mas ele é foda, cara. Mais um. Um que eu acho muito foda, cara. Paul Gilbert. Paul Gilbert. Paul Gilbert. E tem os Brazucca também, né? Sim, sim. Kiko Loureiro. Curte o Kiko. Edu Ardanui. Frank Solari, cara. São demais. Frank Solari. São demais. Guitarristas geniais. Quem dera é tocar um décimo que esses loucos tocam. Bom, esse foi o Thomas pro Treta Rock Show. Acompanhem a carreira solo dele lá com a banda autoral dele. Distúrbio! Distúrbio, baixam os sons. É barbado pra baixar, né? Barbado. Acesse o site lá, baixe, faça o download. É Toysh, que nem diz o outro. É, e curtam o tributo do cara, porque ele vai mandar muito aí. Eu conheço ele tocando. O cara é foda mesmo, de verdade. É de verdade mesmo. Chamei o brother pra me entrevistar aqui, viu? Pode crer, bro. Bom show, cara. E tô louco por ver essas guitas aí, mano. Eu conheço o que é o preço. A Gabir, a cerveja do rock. Valeu galera, se você gostou do programa, então curtam, compartilhem, nós estamos de volta, nos aproximando do Treta 100, e é isso aí, obrigado pela força, e até mais, falou! O Treta Rock Show está chegando na centésima edição, pra isso reunimos muitos músicos do rock. De Santa Cruz, deu certo, meu Deus, caramba, cago.